A gente vai estar numa noite muito fria aqui em São Paulo, muito gelada, mas a gente sabe que os corações da CUC são quentinhos. Então, queria que vocês saudassem o professor Fernando Haddad com uma salva de palmas. A gente pede que vocês se mantenham sentados aí, confortáveis, em segurança. A gente está permitindo acesso aqui à quadra, ainda cabe mais gente. Então, podem se aproximar. É um prazer ter essa noite aqui com vocês. Eu vou me apresentar. Meu nome é Cris Ferbens, eu sou vice-presidente da APG PUC São Paulo. A APG é a Associação de Pós-Graduandos. Assim como a gente tem uma longa tradição de centros acadêmicos na nossa universidade, há três anos nós restituímos a nossa APG em funcionamento. E convidamos, então, a todos os pós-graduandos que estão presentes aqui e que estão nos assistindo também, esse evento está sendo transmitido agora pela TV PUC, que possam vir fazer parte da nossa associação, que vai ser um prazer tê-los conosco. A proposta do evento de hoje é que seja uma roda-viva. Então, nós vamos receber perguntas do público mediante inscrições. Tá bom? Eu vou até perguntar para o Marco, me ajudar, onde é que a gente está recebendo as inscrições, onde está colocada a nossa mesinha para inscrições. A proposta de colete laranja. Vocês podem localizar os nossos colegas da organização com coletes laranja. Ela está com colete laranja. Isso. Então, os nossos colegas vão estar circulando por aí. Vocês podem fazer a inscrição, colocando o nome e o curso a que vocês pertencem também. A ideia é que a gente faça um bate-papo bem rápido com o professor. Então, pediam que vocês sejam breves nas perguntas, um minuto, um minuto e meio, para que a gente possa aproveitar o máximo possível da presença do professor Fernando Haddad aqui. E queremos agradecer a presença da professora Maria Amália Piby Anderi, a reitora da PUC São Paulo. Que muito nos honra com a sua presença nessa data. E estamos aqui, é um papo, não é, professora Maria Amália, que a gente sempre tem para fazer essa universidade pegar fogo novamente. Para fazer essa movimentação política dos estudantes, que sempre foi muito valorosa na história do nosso país, e da PUC São Paulo, como sendo esse local de resistência. E a gente está aqui para reunir o pessoal da graduação e da pós-graduação, todos os alunos, professores e funcionários, que também são todos nossos parceiros nessa luta, e que estão presentes, que foram também convidados para estarem aqui hoje conosco. Eu vou chamar o Kelvin Leray, para fazer a nossa primeira fala de abertura. O Kelvin é o presidente da PUC São Paulo. E aí nós vamos chamar aqui na ordem de inscrições, algumas entidades que estão presentes, e que são organizadoras desse evento. Lembrando, realmente, só agradecendo, aproveitando essa oportunidade inicial, para agradecer o Centro Acadêmico Benevides Paixão, do jornalismo, o coletivo Reconvexo, o coletivo Contestação, que são as entidades internas da PUC, que fizeram essa força para mobilizar isso aqui tudo hoje. Então, assim, venham fazer parte deste movimento. Venham compor os seus centros acadêmicos. Está bem? Kelvin Leray, você pode dar uma palavra para nós? Boa noite a todos e a todas. Sou o Kelvin, sou doutorando aqui na PUC, do Programa de Educação. Em primeiro lugar, queria dar boas-vindas ao professor Haddad, saudar a professora Maria Amália, saudar a professora Ana Estela, também, que está ali. Então, professor Haddad, esse evento aqui é de esforço coletivo do movimento estudantil da PUC, que pulsa, que está vivo, que apesar de... Esse evento de hoje se chama Democracia, Ciência e Educação. E esses três motes têm sido as palavras que a gente mais tem repetido ao longo desse desgoverno. A democracia, o resguardo, da gente saber que todo mundo que ganhar vai tomar posse, vai ser eleito. A gente chegou no momento de retroceder, de ter que repetir obviedades. Falando a partir da pós-graduação, nós tivemos profundos cortes. E, seja pública ou privada, a universidade está perecendo na sua pesquisa. A gente está há nove anos sem reajuste de bolsas. A PUC teve uma política muito interessante de estender a Bolsa Fundácio para a pós-graduação. E aqui eu saúdo a reitora pelo esforço de ter acolhido essa demanda. É necessário reconhecer, nesse momento, em que a gente deve estar mais unido, cada vez mais. Mas, está diante de alguém como o senhor, que conduziu tão bem políticas como o ProUni, Fies, e aqui deve ter muitos que são filhos do ProUni, são filhos do Fies, que são a geração que vão ajudar a governar esse país com o presidente Lula, com o senhor como governador. E é uma segunda fase. Mas, aproveitando que hoje é um roda-vive para ser sucinto, eu já deixo aqui a questão, para o senhor, quando for responder ao longo do debate, sobre o papel da FAP, que ela pode desempenhar ainda mais no estado de São Paulo. A gente sabe que é um estado motor que vem gente do país inteiro, mesmo do Pará. Então, o papel preponderante, mas não só para fazer essa tecnologia vendável, mas para a gente ver o lado social. A gente tem dois anos de pandemia em escola pública com déficit de tamanho. Isso sem falar na fome ou nos assaltos que nos assombra. A gente é parte desse cenário. Quando a gente sofre assalto nessa cidade, a gente também está sendo lesado, mas o outro está sendo lesado mais ainda. E colocar aqui, nessa segunda fase de governos progressistas, a gente teria que rever, eu sei que FIES e ProUni é federal, mas como o capital não se aproprie com esses monstros privados que foram criados, que a gente possa aperfeiçoar os instrumentos de empoderamento da classe trabalhadora, como FIES e ProUni, e outros tipos de programa de ingresso, seja o Ciência Sem Fronteiras. A gente tem que resguardá-lo cada vez mais dessa elite monopolista e capitalista, porque a gente sabe que os programas eram uma necessidade histórica e responderam a demanda de ter oito milhões de universitários, filhos de trabalhadores e trabalhadoras. E toda vez que eu ouço que a universidade falava dentro dos seus muros, era porque muitos estavam fora desses muros da universidade que não precisam cair. Toda vez que um filho de um trabalhador, de uma trabalhadora, um LGBTQIA+, ingressa na universidade, ele faz a universidade circular, seja pela sua palavra, seja pela sua ação, seja sendo o primeiro da sua família em que a mãe não teve oportunidade, mas ela diz, o meu filho teve. E é isso que a gente quer, a universidade para muitos. Obrigada, Kelvin. Obrigada. Agora a gente vai passar a palavra para a Tainá Winnie, da União Estadual dos Estudantes. E a gente vai pedir para todas as autoridades e convidados que estão aqui serem breves, porque é uma saudação e a gente já pode, encaminhando perguntas para o professor Haddad, fiquem à vontade, inclusive para já fazerem as suas inscrições aqui no público, tá bom? Já vão pegando o pessoal de colete laranja aí e se inscrevendo. Tainá, boa noite. Obrigada por estar aqui. Obrigada, Cris. Boa noite, estudantes. Dá para melhorar. Boa noite. É isso aí, é uma noite linda. Boa noite, professora Haddad. Boa noite, professora Maria Amália. Eu sou a Tainá, presido a União Estadual dos Estudantes, a entidade que representa os universitários do nosso Estado e também sou aluna aqui da PUC, sou estudante do curso de Economia e estou muito feliz de estar realizando esse debate hoje aqui através das entidades estudantis. Queria agradecer à reitora por ter atendido o pedido das entidades e das organizações estudantis aqui da PUC de realizar esse debate com o professor Haddad, de provar que a universidade precisa ser um espaço democrático, um espaço de debate, de conversa e um espaço que a gente possa escutar sobre política, falar sobre política, porque existe hoje um espírito muito forte sobre antipolítica no nosso país. E isso aqui precisa se afastar da juventude, precisa se afastar dos estudantes. Então, nós da UES São Paulo estamos organizando um ciclo de debates em várias universidades, com o Haddad, com outras figuras importantes da política brasileira, pessoas que defendem a nossa democracia e é uma honra tê-lo aqui em nossa universidade para fazer essa conversa. Então, para ser bem célebre, eu só queria dar as boas-vindas para o professor aqui, a PUC, desejar um bom debate a todos, que os estudantes possam trazer boas perguntas aqui e ouvir os nossos convidados, as nossas personalidades nessa noite fria, mas muito feliz. Obrigada. Obrigada, Tainá. Agora a gente vai escutar a Andréia do Reconvexo, que é um dos coletivos do CA22, do CA de Direito, aqui da PUC. Boa noite, pessoal. Meu nome é Andréia Mengues, eu sou estudante de Direito, bolsista da PUC e membro do coletivo Reconvexo. Gostaria de agradecer a presença de todos e principalmente do ilustre convidado, professor Fernando Haddad. E também salientar que essa é uma pauta muito importante, falar de democracia, ciência e educação, porque é um tripé que sustenta a nossa democracia. Quando você não tem educação, quando você não tem ciência, você não tem os elementos basilares de uma democracia. Porque a partir do momento em que a gente tem um governo que começa a vilipendiar essas pautas, a sufocar a educação, você não consegue ter uma democracia. Porque o conhecimento, quando ele é democratizado para a periferia, é a partir daí que você começa a ter consciência de classe, é a partir daí que você começa a pensar numa revolução, é a partir daí que você começa a pensar em ensino de qualidade. e para mim, particularmente, é muito especial estar aqui nesse momento, estar conhecendo o professor Fernando Haddad, justamente por ser uma das pouquíssimas pessoas da minha família a entrar na faculdade por causa dos problemas criados como o FIES e o ProUni. E deixar aqui meu agradecimento pela presença de todos. Obrigada. É muito bom poder escutar cada um dos colegas aqui e lembrar que em 2003 a 2008 eu era aluna de centro acadêmico. Estou aqui na mobilização até hoje, gente. Isso não acaba. Agora a gente vai receber a Daniela do Benevides Paixão, centro acadêmico Benevides Paixão. E como é o nome do coletivo? Da Ponte Pra Cá. Tem gente do Da Ponte Pra Cá aí. Uma salva de palmas, então aqui para o Benevides. Oi, pessoal. Boa noite. Como dito, eu sou a Daniela. Faço parte do centro acadêmico Benevides Paixão de jornalismo da PUC. Estou aqui com os meus colegas Sapaela e Camilo. Nós também somos estudantes bolsistas do ProUni. Então é muito importante para a gente estar aqui. E não só estar aqui por conta disso, mas também por conta do movimento estudantil de jornalismo que por algum tempo ficou bem desmobilizado. E para a gente é muito importante agora estar aqui de volta e vendo o Bene em conjunto com outras entidades e participando do movimento estudantil e sendo esse centro acadêmico combativo que ele sempre foi na história da universidade. Então, a Simone também comentou aqui um pouco, nós vamos entrar em período de eleição, então é importante que todo mundo participe e faça o Bene continuar existindo, porque a gente tem sofrido aí uns grandes ataques para o que o Bene acaba sendo desmontado. então para a gente é importante que todo mundo esteja aqui, apoie com a gente, participe do movimento estudantil, que é um movimento muito importante não só na história da PUC, mas na história de todo o Brasil. E agora eu vou passar um pouquinho para os meus colegas falarem. Bom, é um prazer estar aqui com a professora Haddad, também ministro. Eu sou ProUni, assim como a Daniela, e é uma emoção muito grande de poder ter a chance de estar em uma universidade também, um dos primeiros da família a conseguir estar no ensino superior. e justamente como a Daniela falou, a gente está organizando esse evento que partiu exclusivamente dos estudantes nos mais diversos níveis da universidade com demais entidades e a gente vê, a gente quer retomar isso enquanto entidade estudantil também e foi bonito, a gente conversou antes essa mobilização, a primeira nesse ano, que juntou vários cursos, diversas entidades e de mais níveis juntamente com a pós-graduação para poder trazer o professor aqui e falar sobre o movimento estudantil, sobre a situação do Brasil. Então, é um prazer e a gente precisa desse movimento forte da União de Todos para enfrentar tudo que a gente tem pela frente. Gente, boa noite, sou a Rafaela, faço parte também do coletivo e do Buenavides Paixão. Só queria reforçar aqui que eu agradecendo um convite para a gente fazer parte desse evento histórico e a gente está em processo de eleição. Só queria relembrar que a eleição não é só de presidente, governador, etc. A reeleição também é na universidade. Então, por favor, gente, participem da nossa eleição, participem também da eleição do pessoal do direito, da psicologia, que a política começa aqui na universidade. Obrigada, gente. Obrigada, Benevides. O pessoal do Benevides agitou muito essa passadinha aqui em sala, panfletou, a gente já está aqui mobilizado. Agora a gente vai escutar a Stephanie e o Greg, que são do coletivo Contestação. C.A. 22, do Direito. Boa noite, Stephanie. Boa noite. Bom, meu nome é Stephanie, sou o Greg, a gente é do coletivo Contestação, que é um coletivo político de esquerda do curso de Direito, que atua aqui desde 2014. A gente foi gestão do Centro Acadêmico quatro anos. E hoje a gente está muito feliz em receber aqui com a Haddad, na nossa universidade, porque a PUC foi da democracia dos direitos humanos. É a faculdade... É a faculdade... É a faculdade... Então, a PUC sempre foi o palco de defesa da democracia, dos direitos humanos, resistiu à ditadura militar, e hoje, nesse momento que a gente está vivendo, defender a democracia, defender os direitos humanos, é eleger Lula presidente e a dar de governador. Então, por conta disso, a gente está muito feliz. E nesse período, né, de desmonte da educação, de sucateamento, a saída é eleger um professor como nosso governador, um professor que valoriza a educação, valoriza a cultura, que se preocupa com políticas públicas para mulheres, que luta contra a LGBTfobia, que defende muitas pautas essenciais para nós. Então, nós do movimento estudantil temos um papel importantíssimo nessa campanha. A PUC tem um papel importantíssimo e é isso. Vamos lá eleger a Haddad governador. Obrigada, Stephanie. Obrigada, pessoal do Contestação. E só para dizer, né, nós estamos aqui com eleições da APG abertas, então, o pessoal da pós-graduação, logo em breve, a gente começa a campanha e venham compor aqui o nosso trabalho, o nosso grupo. E também há nos Centros Acadêmicos de Eleições. Então, a gente acha muito importante, a noite de hoje, é para a gente falar de democracia. Gosto de falar, quero falar isso na sua presença, professora Haddad, porque a gente exerce democracia da base aqui. A gente realmente quer ensinar o estudante a ocupar esse espaço, nosso, e como a gente estava conversando brevemente, a gente aprende a fazer política nesse campo inicial, nos Centros Acadêmicos. Eu gostaria de chamar aqui para dar uma palavra para nós a vereadora Juliana Cardoso, do PT. E aí, povo de luta? Vamos mandar embora esse Bolsonaro ou não vamos? Vamos retomar a democracia? Vamos colocar aqui no estado de São Paulo um professor. Professor, estou muito feliz porque o senhor está no seu ambiente, está aqui dialogando com os estudantes. A gente tem tanta esperança, tanta esperança na nossa periferia. O senhor me conhece bem, sabe que eu venho lá da região da Zona Leste de São Paulo. E pensar de ter um governador professor é pensar que nas escolas do estado, principalmente da periferia, não vão ser aquela escola que parece uma prisão. Ela tem que parecer educação, cultura, esporte, lazer, trabalho. O que a juventude quer é agora. Não quer pensar só na esperança. A gente precisa ter o agora, para que, aliás, a esperança, de fato, seja numa construção para que as pessoas tenham e possam ter direito e dignidade de vida. Muito bom estar aqui. Muito bom estar aqui. Fora Bolsonaro! Obrigada, Juliana. Muito obrigada pela tua presença aqui. Agora a gente vai chamar a Luísa Brazuna para falar conosco do coletivo Para Todos. Boa noite, estudantada. Boa noite, professora Haddad. Meu nome é Luísa. Eu sou estudante de Ciências Sociais daqui da PUC e sou dirigente do coletivo Para Todos, que é um coletivo do movimento estudantil petista e do qual eu falo em nome aqui. Pensando sobre o que eu ia dizer aqui, eu me dei conta de que eu, assim como muitos e muitas de vocês, provavelmente, não me lembro de sonhar com viver e com estar na universidade sem sonhar também com o espaço plural e diverso. E isso não só porque era uma coisa que eu queria muito, mas porque você, Haddad, e o presidente Lula mostraram na prática que isso não era apenas um sonho, mas sim algo possível e concreto para o povo brasileiro. Eu sonhava com essa universidade porque, mesmo antes de eu me dar conta, esse era o único modelo de universidade verdadeiramente viável e o único modelo que é realmente a cara do estudante, a cara do povo e a cara das juventudes brasileiras. Essa geração que está aqui hoje para te ouvir cresceu no céu de brigadeiro que eram os governos petistas. Vimos nascer o ProUni, o Reúni, o Fies, as cotas sociais e raciais, e com todos esses e tantos mais programas e políticas, assimilamos sem nenhuma dificuldade que nunca mais qualquer outra educação que não fosse inclusive democrática caberia no Brasil. Infelizmente, com a farsa da Lava Jato, com o golpe contra a presidenta Dilma e então com a eleição de um neofascista e a volta de uma agenda neoliberal, caímos desse céu direto para a lama. E foi justamente nesse momento em que vimos todos os nossos sonhos voltarem a ser apenas sonhos que muitos e muitas de nós entendemos a importância de nos organizar politicamente, seja nas universidades, nas escolas ou nas ruas. Mas eu queria ouvir de você depois, professor, qual a importância de ver a juventude, sobretudo a juventude universitária e puquiana, que historicamente, assim como você, sempre esteve na luta pela democracia e pela justiça social, organizada para fazer com que esses sonhos nunca mais voltem a ser apenas sonhos e que sejam para sempre a única realidade. No mais, eu queria muito te agradecer, dizer que estou muito feliz de ter aqui e dizer que bora para a luta porque a partir de outubro a gente vai fazer o Brasil feliz de novo e o São Paulo pela primeira vez feliz. Obrigada, Lúcia. Obrigada. Agora a gente precisa... Por aí, a gente aqui. Seja bem-vinda. Obrigada, Júlia. Boa noite. Boa noite, pessoal. Eu sou a Júlia, eu estou aqui representando a União Nacional dos Estudantes e, Haddad, eu queria falar para você e para os estudantes que estão aqui que eu acho que um diferencial do seu Ministério da Educação, quando você estava à frente disso, foi não só ouvir as direções da educação, ouvir quem está nas universidades, nas escolas, mas também ouvir os estudantes. antes do Haddad chegar aqui, ele conversou com a direção da PUC, que eu acho que é fundamental. Mas mais fundamental ainda é vir para cá, vir para a quadra, conversar com os estudantes, conversar com as entidades e é assim que a gente vai conseguir fazer uma revolução também no Estado de São Paulo. Precisa conversar com empresários, precisa conversar com a PM, mas também precisa ouvir quem sofre todos os dias ali. Então, Haddad, queria agradecer você ter vindo aqui hoje e queria pedir a todo mundo que continue nessa mobilização, porque é fora Bolsonaro esse ano. Fora Bolsonaro, gente! E para cada fora Bolsonaro que a gente fala, a gente tem que falar também um Lula presidente. Então, queria puxar aqui um Lula presidente, porque é Lula lá e Haddad cá esse ano. Bora, gente! Obrigada, gente! Valeu! Vamos lá, agora a gente vai receber aqui o Simão Pedro, do PT, candidato a deputado estadual. Boa noite, Simão. Seja bem-vindo. Boa noite, pessoal. Me chamo Simão Pedro, fui deputado estadual na Assembleia Legislativa por três mandatos. Fui secretário de serviço na gestão Fernando Haddad e sou filho um pouco aqui da PUC também, Fernando. Fiz o meu mestrado aqui na área de Sociologia e Política. Muito feliz em estar aqui com vocês, muito bacana essa atividade com o nosso professor Fernando Haddad. Está na hora, gente, da gente virar essa página, mandar o fascismo embora daqui para a lata do lixo da história, como o Lula falou. Está na hora da gente virar essa página do Estado de São Paulo também, porque esgotou esse modelo de governo aqui no Estado de São Paulo. Vamos colocar um professor, uma pessoa que vai revolucionar a educação aqui no Estado de São Paulo, como ele revolucionou no Brasil quando foi ministro do Lula. Fernando Haddad. Boa noite, pessoal. Vamos à luta. Não vamos dar trégua para a extrema-direita. Chegamos aqui com muita luta e é com muita luta, mobilização, trabalho, formando comitês populares que nós vamos chegar à vitória em 2 de outubro. Obrigado, pessoal. Parabéns. Obrigada, Simão, pela sua fala, pela tua presença protegendo aqui. Agora a gente vai chamar a Carolina Pastorin, do Deseperdizes. Carolina está por aqui. Vamos lá. Só para a gente organizar as falas. Se a Carol não tiver, podemos chamar a Cris Grace, do PT Taubaté. Cris Grace é egressa do programa EHPS. Vem cá, Cris. Seja bem-vinda. Tudo bom? Cris e eu somos colegas de programa, então preciso apresentá-la assim, de uma forma bem íntima. Cris é doutora pelo programa de Educação, História, Política e Sociedade. Isso que só demonstra que a PUC forma pessoas legais para caramba. Cris, a palavra é toda. Ai, gente, agora fiquei emocionada. Boa noite, meu querido professor. Boa noite, professora. Boa noite a todas, todos e todes. Eu queria dizer que estou muito emocionada de estar aqui, porque fiz mestrado e doutorado neste prédio, no EHPS, antiga filosofia da educação, que cheirava Paulo Freire. Isso era muito bom. Queria dizer o seguinte, hoje, Haddad, faz dois anos da morte do meu pai. E eu era filhinha do papai. E ele era um entusiasta do governo Lula, um petista de coração e um entusiasta do seu trabalho, principalmente à frente do Ministério da Educação. Eu acho que, de alguma forma, ele mexeu os pauzinhos para eu estar aqui fazendo pergunta para você hoje. E eu vou fazer uma pergunta, que é a seguinte, eu acho que a palavra hoje no Brasil é desmonte. E eu, como uma boa corintiana, sei, obrigada, obrigada, sei que o jogo não acaba quando termina, o jogo acaba quando o juiz apita. E por que eu estou te perguntando isso? Eu tenho dito que essa eleição será sui generis. O que estamos vivendo hoje, a eleição em 2022, não será como nenhuma outra eleição que vivemos. O bolsonarismo nunca esteve tão atuante quanto está hoje, neste momento. Nós precisamos... Essas pessoas que estão aqui são Lula, são Haddad e as pessoas que não estão aqui. Como é que a gente amplia... A minha pergunta para você é a seguinte, se você pudesse dar uma dica, como é que a gente faz campanha diferente? Porque se a gente fizer como a gente sempre fez, o Haddad será governador, mas a governabilidade será difícil, porque o parlamento é reacionário, porque o parlamento é de direita, porque o parlamento não ajuda. E São Paulo não é diferente do Brasil, porque São Paulo só muda... o cheiro é o mesmo, só muda a camisa. Então, a minha pergunta para você é essa, como é que a gente... Haddad, como é que a gente fala para esse povo aqui, para esse jovem, porque jovem é diferente, né? Eu já fui jovem, querido. Eu não nasci com 52, certo? Como é que a gente fala para esse povo aqui? Olha, a gente tem que fazer assim. A minha dica é que a gente faça assim, porque senão a gente não vai avançar. A gente precisa sair de tudo isso, porque está difícil, tenho muita fé que em 3 de outubro a gente vai comemorar e voltaremos a ser felizes. Obrigada, querido. Obrigada, Cris. Sucesso na sua campanha lá em Taubaté. Vamos lá, agora a gente vai falar com a Mayara Torres, que é a igreja do direito, aluna, ex-aluna aqui da PUC, que é candidata agora também. Boa noite, Mayara. Muito boa noite, pessoal. Eu sou Mayara Torres, tenho 26 anos, sou cria da favela da Borracha, no Jardim Pedreira, Zona Sul, aqui de São Paulo. Sou ex-aluna aqui da PUC, do direito, fui para a Unista. E hoje eu estou aqui para agradecer o ministro da Educação, que teve a sensibilidade de perceber que a favela também precisava estar na universidade. Então, eu gostaria muito de te agradecer, Haddad. Hoje estou aqui, falando aqui da minha história, me apresentando, falando com muito orgulho da minha quebrada, para dizer que CEP, sobrenome, não mede potencial e o homem, ele é do tamanho do seu sonho. E ele só precisa de oportunidade para fazer com que a sua realidade mude. Então, eu gostaria muito de agradecer por você ter criado o ProUni e dizer que nós estamos à sua disposição aqui para derrubar Bolsonaro, para lutar contra a barbárie, para lutar contra o autoritarismo. É isso. Viva a democracia, viva a educação brasileira, viva Fernando Haddad. Obrigada, Mayara. Muito obrigada. Agora a gente vai receber Regina Fontes, do Deseperdizes, para dar uma palavrinha para nós. Boa noite, pessoal. É só um pequeno depoimento. Eu sou de um tempo em que isso aqui não era possível. E quando se tentava fazer qualquer reunião, a gente ia com muito medo, porque a gente não sabia como é que ia acabar a reunião. Então, eu queria só que vocês lembrassem disso sempre, que é muito importante a gente ter democracia, para a gente sair de casa para esse tipo de reunião sem nenhum medo e sem que os pais da gente tivessem medo também da nossa volta. É só isso. Está bom? Boa noite, gente. Obrigada, Regina. Regina foi superimportante nessa articulação também, o que demonstra que a gente precisa estar, a gente é enraizado, a gente precisa estar crescendo, capilarizado. A gente não pode viver aqui dentro do nosso quadradinho, né? Agora vamos receber, Isa Pena. Boa noite, Isa. Boa noite, Puk! Boa noite, Haddad. Futuro governador aí de São Paulo. Bom, gente, a primeira coisa que eu vim dizer para vocês hoje aqui, que em prol da democracia, eu estou muito feliz de dizer que o Mamãe Falei foi caçado. Ah, coisa boa. Pensa, a vida é difícil que a gente leva, mas tem umas alegrias. Nossa, vocês têm ideia de como eu estou feliz hoje? Faz tempo que eu não saio para tomar uma, hoje eu vou tomar. Vou, vou tomar uns goles hoje para dar esquentada. Demorou. Gente, bom, pela democracia, fora Arthur, né? Fora Arthur Duval, fora Bolsonaro! E falar para vocês que essas próximas eleições, elas vão ser muito, primeiro lugar, importantes para a história do nosso país, que ela precisa de cada um de vocês. A esquerda precisa de cada um de vocês. E eu diria, principalmente, de cada uma de vocês. A esquerda precisa das mulheres na linha de frente, da juventude na linha de frente. A gente precisa reestabelecer e resgatar uma confiança programática entre esquerda e juventude. A juventude, ela tem sido, no último período, uma das principais afetadas, inclusive... Vocês estão ouvindo direito ou está dando eco, né? Não? A juventude é uma das principais afetadas com doenças como ansiedade, depressão... Porque há a falta de perspectiva de futuro e não há nada mais imobilizador, certo? Vocês entendem? Não há nada mais deprimente do que a falta de futuro, a falta de perspectiva de futuro, que foi o que esse governo está deixando de herança para a juventude. Isso é muito grave. Nós, que temos, eu também, há um tempo atrás, que temos a oportunidade de estar na PUC, uma universidade que tem uma tradição de luta histórica, que abrigou Paulo Freire, Florestan Fernandes, que teve a primeira reitora mulher, numa plena ditadura militar. Nós temos que fazer valer a história daqueles que vieram antes de nós e legitimaram essa universidade como um polo de luta. Porque é isso que vocês são. Vocês são o movimento estudantil. Vocês ainda conhecem? Eu quero puxar um grito de ordem aqui para encerrar. Sejam ativos. Ninguém pode se esconder nessas eleições. É o momento de entrar no debate. É o momento de procurar as pessoas para debater. E vocês são o movimento estudantil. E tem que bater no peito e falar com muito orgulho que são do movimento estudantil da PUC. Porque daqui saíram lutadores da nossa história. Por isso, eu quero ver se vocês lembram, se ainda faz parte do repertório de vocês. Nas ruas, nas praças, quem disse que sumiu? Aqui está presente o movimento estudantil. Nas ruas, nas praças, quem disse que sumiu? Aqui está presente o movimento estudantil. Viva a mulherada que faz luta. Por mais bolsa de estudo, por mais acesso e permanência nessa universidade, por mais investimento em pesquisa, a gente quer e vamos arrancar os nossos futuros. Os futuros dos nossos jovens. Nem que seja no dente. Não é não, gente? Para cima deles! Para cima deles! Obrigada, Isa. Obrigada, Isa. Pessoal, é o seguinte, a gente está recebendo hoje aqui muitas autoridades. Então, assim, vamos esquentando aí, vamos escrevendo as perguntas, tá bom? As falas aqui estão se encerrando e a gente vai começar a fazer perguntas do público. A gente vai trabalhar, professora Haddad, vamos ver se a gente pode pensar assim. Quatro perguntas, tá? Um bloco de quatro perguntas recebidas do público. E aí o senhor fica à vontade, porque nós queremos lhe escutar. O senhor não tem nenhuma limitação. O que a gente vai pedir para o público, para a gente otimizar, é que se façam falas pequenas, de um minuto, minuto e meio, para a gente sair bem objetivo. Vou chamar aqui Emílio de Souza, do PT, o deputado estadual. Boa noite. Boa noite, gente. Ó, muito rapidamente, eu também estou dividindo aqui a alegria com a Isa Pena pela cassação desse fascista, desse canalha, que é o Arthur Duval. E na votação lá nós deixamos muito claro, se o MBL botar outro fascista e outro machista, nós vamos botar para correr também na Assembleia. Assembleia é lugar de debate de ideias, é lugar de quem quer fazer o Brasil superar seus problemas, é lugar de quem quer propor coisas novas para o nosso país, para a nossa juventude, e não de quem quer fazer turismo sexual na Ucrânia, no momento que a Ucrânia e as mulheres ucranianas mais precisavam. Eu sou presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, quero deixar um abraço a todos vocês. A PUC sempre foi, a nossa querida reitora, a professora Anália, a PUC sempre foi o templo da liberdade, o templo da democracia, um lugar onde a gente exercita desde muito cedo, aprende a fazer a democracia da melhor qualidade. E eu estou vendo por aqui, Haddad, que essa trajetória, essa tradição, continua. Da PUC, se depender da PUC, o Brasil vai se livrar do Bolsonaro e vai reconstruir um país justo para todo mundo. Um abraço. Obrigada, deputado Emílio. Pessoal, é o seguinte, todo mundo aí já se inscreveu, já mandou pergunta? Porque a gente vai começar aqui. Eu vou pedir que essas pessoas que eu vou chamar agora façam uma breve saudação, que já estavam inscritas aqui para falar, para se apresentar, mas a gente quer escutar o Haddad. A gente não quer escutar o Haddad? Quem veio aqui escutar o Haddad e levantar a mão? Vamos lá, a gente quer perguntar para o professor. Eu vou pedir agora para que a nossa querida reitora Maria Amália faça uma saudação para nós aqui. E então a gente abre a rodada de perguntas para os alunos e para os demais convidados, enfim, que estão inscritos aqui, para a gente otimizar a nossa noite. Boa noite a todas, a todos. Muito boa noite, Fernando, nosso convidado. Vocês sabem que uma das tarefas de reitor é abrir e fechar a reunião. Vocês sabiam disso, não é? Então eu estou aqui cumprindo uma tarefa de reitora, mas uma daquelas que vale a pena. Eu queria lembrar a vocês, lembrar não, ensinar a alguns de vocês, essa universidade foi invadida em 1977 porque defendia naquele momento a ciência, a sociedade brasileira para o progresso da ciência e permitiu que aqui acontecesse um encontro estudantil. A ditadura invadiu a universidade, levou professores, estudantes presos, levou material e a universidade resistiu. Ela tinha uma reitora mulher, dona Nadir. E isto fortaleceu a universidade. Então, quando a gente diz a PUC tem uma história, a PUC tem uma história de defesa do Brasil, de defesa da universidade como lugar de diálogo, de discussão, de desavença, mas principalmente de reflexão, de formação, de produção de conhecimento. Queria lembrar a vocês também que a PUC São Paulo é um espaço democrático. Outro dia me perguntaram, e se o Bolsonaro quiser vir? Ele virá, não vai ter ninguém, mas ele virá. Ele virá. Mas a PUC São Paulo é principalmente, Fernando, um lugar que dá sorte para o PT. O nosso Tuca recebeu eventos históricos. Recebeu o presidente Lula, recebeu o que eu acho foi o melhor evento político na eleição da presidenta Dilma, recebeu depois a presidenta Dilma, e recebeu o Fernando Haddad de candidato a presidente. E ele quase levou. Então, dessa vez, vai dar. A palavra é sua. Gente, momento selfie. A gente quer uma selfie com o Haddad também, não quer? Professor, depois dessa foto com a Isa, você pode ficar de pé ali no público e a gente fazer uma foto? Vamos lá. Só aqui, aqui, aqui. Juntinho de nós, isso. É bem breve. Pronto, pronto, pronto. Aê! Todo mundo retornando, por favor. Aos seus lugares, para que a gente possa dar andamento. Desculpa. Essa confusão é que eu sou o dono do primeiro. Muito bom. Muito bom. Desculpa. Imagina, sensacional. Já aqui está coletando os perguntas. Vamos dizer para o Haddad que aqui está quente, aqui não é frio. Certo? Vamos colocar o Douglas Wilkior ou a Paula Brunce. A gente vai abrir o bloco de perguntas aqui com os colegas e a gente, como eu disse um pouquinho antes, a gente gosta de falar que os filhos, somos todos filhos da PUC e a gente fica muito feliz de ter muita gente da PUC na política e ocupando espaços importantes na sociedade. Então, a primeira pessoa que eu convido, a partir de agora eu vou pedir que as falas sejam breves e que a gente já direcione perguntas ao professor Haddad. Então, nós vamos organizar essas falas em quatro perguntas por bloco. E aí a gente deixa o senhor à vontade para responder. Então, a primeira pessoa que eu convido para falar conosco aqui é a Karina Vitral, aluna de Economia da PUC São Paulo e também pré-candidata a deputada estadual. Boa noite, Karina. Boa noite, estudantes. Boa noite, Pontifício Universidade Católica. Eu quero começar lembrando, professor Haddad, que essa universidade é uma universidade de resistência. Aqui do lado fica presente o Teatro Universitário da PUC, o Tuca. E uma das ações da ditadura militar foi incendiar esse teatro porque ele era palco da resistência e da cultura livre. Então, é muito simbólico que essa universidade continue sendo uma universidade de resistência. E essa atividade, no dia de hoje, mostra que a PUC está viva e que a PUC é de luta. A segunda coisa que eu queria dizer é que eu fui presidenta da União Nacional dos Estudantes, de 2015 a 2017. Eu peguei justamente o período do golpe injusto e misógino contra a presidenta Dilma. Eu não fui contemporânea, Haddad, de você no Ministério da Educação, mas eu fui contemporânea quando eu era presidente da UER e você era prefeito de São Paulo. E nós também precisamos dizer que o Haddad é responsável pelo passe livre estudantil na cidade de São Paulo. E essa foi uma conquista dos estudantes junto com a Prefeitura e está aqui a Tainá, o INE, atual presidente da UER, naquela época era eu a presidenta, mas foi com luta que nós conquistamos uma coisa concreta para a juventude não abandonar a universidade. E o Haddad criou o Prouni, o Haddad criou o passe livre para os estudantes do Prouni, ou seja, nós estudantada temos muita coisa para dizer sobre esse candidato, porque podia ser um candidato difícil de defender, mas não é. Esse é um candidato que fez muito para a juventude, esse é um candidato que fez muito pela educação. E eu, que fui presidenta da UNE na época do golpe contra a presidenta Dilma, testemunhei de perto o retrocesso que foi o golpe para a educação. E nós precisamos entender que nós temos três tarefas aqui em São Paulo fundamentais. A primeira é fazer o povo ser feliz de novo, construir uma grande campanha do presidente Lula nas universidades, é fazer a juventude ser protagonista do futuro do nosso país, é derrotar Bolsonaro, é derrotar Bolsonaro. E o Bolsonaro vai ser derrotado pelas mãos da juventude, pelas mãos das mulheres. Nós temos uma segunda tarefa, que é eleger o Haddad para que, pela primeira vez na história, esse Estado possa ser lugar do pensamento progressista, das ações em favor do povo. E a terceira tarefa, pessoal, é votar em candidatos a deputados federais e deputados estaduais progressistas, porque Lula e Haddad precisam de gente para sustentar o seu programa, para lutar pelas mudanças também no parlamento. E nós, mulheres, juventude, precisamos estar representadas no Congresso Nacional e na Assembleia Legislativa. Por isso, eu sou pré-candidata a deputada estadual, para tirar o Mamãe Falei de Lá, colocar essa gente do MBL na lata do lixo da história e fazer uma política diferente. Viva a luta, viva a Lula e vamos para essa eleição com muita garra e com muito amor no coração. Obrigada. E aí, a minha pergunta, é porque eu estou aqui na coisa de aluna e para candidato também, mas a minha pergunta é, Haddad, eu quero saber se você topa percorrer cada universidade desse Estado para a gente mobilizar uma grande campanha de juventude. Obrigada, Karina. E aí, a gente tem um outro ex-aluno, um egresso da PUC, do curso de História, Douglas Belchior. Boa noite, Douglas, seja bem-vindo. Ele é pré-candidato a deputado estadual também, federal, e é da Uneafro, vai falar aqui também, por nome do movimento negro. Boa noite, Douglas. Salve! Salve! Meu governador Fernando Haddad, satisfação imensa. Vocês todos depois vão falar, vão contar essa história. Estive na PUC, o governador foi lá, trocou ideia com a gente. Pessoal, meu nome é Douglas Belchior. É muito bom para mim vir aqui, já participei aqui, nesta quadra, de grandes mobilizações de movimento estudantil aqui. Eu sou nego velho, né? Então, eu estudei aqui na PUC de 2003 a 2009. Eu fui da gestão gloriosa e saudosa, da gestão Palmares do CACS, onde eu passei várias noites, porque eu morava em Poá, e era muito longe, muitas noites eu virava aqui, dormindo escondido no CACS. Fernanda Haddad, não façam isso, viu, gente? Não estou sugerindo, não, tá? Mas é bom para caramba. São muitas experiências. Eu ajudo a construir cursinho popular, inclusive o cursinho da PUC, já dei aula naqueles antigos anos, e ajudo a construir a Uniáfrica, um movimento de cursinho popular, educação popular, luta pelo direito da população negra, periférica, às universidades. Trabalho esse que deu sustentação para propostas políticas que viraram leis e que viraram avanços a partir da ação deste cara, que é o Fernando Haddad, quando ele construiu o ProUni, quando ele ampliou o acesso às universidades federais, quando ele transformou em verdade cotas, e isso a gente vai sempre lembrar o seu papel nisso. Minha pergunta tem a ver com isso, meu irmão. Você, candidato a governador, qual vai ser o seu trabalho para continuar trazendo gente preta e pobre para as universidades e transformar espaços como esse em espaços que representem a sociedade brasileira? Nós estamos juntos, Fernandão. Galera, segue nós. Estamos juntos. Eu perguntei, eu falei aqui das universidades, da educação. Agora que você me deixou, eu vou fazer outra. O coronel... Exige cota. Agora, todo mundo tem que saber disso aqui. Tomou posse o novo comandante da Polícia Militar em São Paulo, Fernando Haddad. Um cara aí, Miguel Alguma Coisa. A primeira entrevista dele, ele disse que vai colocar a polícia para abordar todos, todos os motociclistas. Indiscriminadamente. Porque tem acontecido alguns assaltos, e segundo ele, são os motoboys que promovem assaltos. E eles vão, então, abordar todos. E eles querem, os outros candidatos a governador de São Paulo, retirar as câmeras dos uniformes dos policiais militares. A gente sabe muito bem a que isso serve. E o movimento negro denuncia a violência policial, historicamente. Gostaria de ouvir vocês também sobre isso. Grande abraço. Valeu! Obrigada. Obrigada, Douglas. Agora eu vou chamar a Paula Nunes, da bancada feminista, que vai fazer uma saudação também aqui para nós. Boa noite, Paula. Seja bem-vinda. Boa noite, gente. Boa noite, professor Fernando Haddad. Eu sou a Paula Nunes, co-vereadora com a bancada feminista do PSOL, na Câmara Municipal de São Paulo, e também pré-co-candidata a deputada estadual, com a bancada feminista para a Assembleia Legislativa. Muito feliz de estar aqui. Estudei na PUC entre os anos de 2010 e 2014. Fiz direito aqui. Essa foi minha casa, minha escola, onde eu aprendi a importância da organização política. Então, feliz demais de estar aqui hoje com vocês, debatendo aqui com Haddad temas tão importantes como as perguntas que já foram apresentadas. Eu vim aqui falar para vocês que todos nós aqui temos uma tarefa. Todos nós aqui sabemos que esse ano não é um ano comum. Esse ano precisa e vai ser o ano da derrubada do governo Bolsonaro. Não só porque o governo Bolsonaro, que já seria motivo suficientes, é um presidente genocida, abertamente genocida, mas também porque ele é uma ameaça democrática. Quem aqui viu as recentes declarações que o Bolsonaro deu dizendo que a gente não tem garantia de que vai acontecer a eleição esse ano? Portanto, a nossa tarefa de todos e todas as lutadoras desse país é derrotar o Bolsonaro, elegendo o presidente Lula ainda no primeiro turno. E para isso, gente, nós vamos ter que fazer comitê de mobilização em toda a universidade, em toda a escola, em todo o bairro, em cada canto dessa cidade e desse país. Nós vamos eleger Lula e vamos eleger com o nosso esforço. E também aqui, no Estado de São Paulo, a gente tem uma outra tarefa. Uma tarefa que o Haddad está se colocando à disposição de enfrentar, que é derrotar as décadas de Tucanistão que existe aqui no Estado de São Paulo. Um Tucanistão que significa privatização, precarização e genocídio da juventude negra e periférica. É por isso que a derrota desse projeto PSDBista para o nosso Estado passa por construir uma unidade forte da esquerda, forte dos movimentos sociais, com um projeto político que dê conta de enfrentar o que foram esses 30 anos de governo do PSDB no nosso Estado. E que bom que o Haddad tem se colocado a sua disposição e à disposição de construir esse projeto. Então, para além da saudação, como a gente está no bloco de perguntas, eu vou fazer a minha também. E vou dizer para você, Haddad, o seguinte. Douglas falou aqui sobre um tema muito importante, que são as câmeras. Nos policiais, que é uma das poucas políticas de segurança pública que tem surtido efeito. Eu quero falar sobre um outro projeto de segurança pública, que infelizmente é o que tem vingado, que é da superlotação dos presídios, das cadeias. A gente tem aqui pertinho o CDP de Pinheiros, em que uma cela que cabe em seis pessoas tem 60. E a gente sabe que isso acontece porque existe um projeto de superencarceramento da nossa juventude negra e periférica diante da criminalização das drogas, que ainda que não possa ser tratada em âmbito estadual, traz para a gente uma grande tarefa, que é a tarefa de superar esse projeto de superencarceramento, esse projeto político, inclusive de privatização dos presídios, que é um projeto que existe para o Estado de São Paulo. Então, eu queria que você falasse um pouco com a gente sobre qual é o seu projeto também para solucionar esse problema ou para olhar para a realidade da nossa juventude superencarcerada aqui. Valeu. Obrigada, Paula. Obrigada, Paula. A gente quer escutar o professor Haddad. Então, como fizemos um bloco em chuto, vamos de três perguntas, professor, e vamos passar para o senhor responder agora. Vamos ver se esse microfone está funcionando? O senhor fica mais à vontade. Vamos lá. Boa noite, gente. Muita alegria estar aqui com vocês. Sabe que a gente que lida muito com educação, eu entrei na universidade com a idade de vocês, nunca saí da universidade, e tive a honra de servir o presidente Lula e servir vocês no Ministério da Educação. Então, quando a gente está em uma instituição de ensino, para mim é que nem solo sagrado, sabe? A gente é um lugar de respeito ao conhecimento, ao esforço humano, à dignidade humana. Então, eu me sinto muito, sempre muito à vontade e feliz em uma instituição de ensino. Então, Karina, para onde você quiser me levar no estado de São Paulo, aqui, onde tiver estudante, professor, funcionário, você conta comigo, porque eu quero estar em todo lugar com essa gente boa que vai transformar o Brasil radicalmente. Radicalmente. Eu queria dizer para vocês uma coisa, começar falando da força que vocês precisam saber que tem. Talvez alguns de vocês saibam, mas todos precisam saber a força que tem nessa conjuntura política que o Brasil está vivendo. Eu sempre dou um exemplo. Eu me lembro em 18, quando eu perdi a eleição para o Bolsonaro, depois daquele lindo vira-voto, que deu uma grande esperança que a gente pudesse conquistar a eleição, e não foi possível, Muita gente, enquanto eu esperava os resultados, eu passei por muita gente que estava aguardando no segundo hotel, as pessoas tremiam, as pessoas choravam, já sabendo o resultado, e me pediam ajuda. Haddad, eu dizia, e no meu discurso, para quem lembra, eu dizia, olha, nós estamos aqui, nós não vamos fugir daqui, nós vamos estar aqui, do lado de vocês, nós vamos estar juntos aqui, cerrando fileiras pela liberdade, pela democracia, pela soberania, e, por pior que seja o cenário, a gente sabia que o desastre ia ser enorme, porque ninguém coloca o Bolsonaro na presidência da República sem saber no que vai dar. Era o pior deputado federal, o pior ser humano, não é o pior deputado federal, o pior ser humano que eu conheci. Uma pessoa grotesca, uma pessoa que a cada dia dá péssimos exemplos para o país, a gente sabia que ia ser barra. Mas nós chegamos em 2022, nós vamos ter eleição, o Lula vai tomar posse, e isso vai acontecer, e isso vai acontecer. Por maior que seja a confusão que ele queira criar, e ele vai tentar criar confusão, ele já está tentando criar confusão, isso vai acontecer. E vai acontecer, em parte, por causa do que aconteceu na Universidade Brasileira. Não é por outra razão. Em parte, é pelo que aconteceu nos campos universitários desse país. Em 64, o Brasil tinha alguma coisa em torno de 70 milhões de estudantes, de brasileiros. O Brasil tinha 70 milhões de habitantes. 70. Hoje, nós somos pouco mais de 210, portanto, três vezes mais. Só que naquele ano, nós éramos 200 mil universitários. E hoje, nós somos 40 vezes mais. Aquele golpe, ele se deu num contexto geopolítico, de guerra fria, pouco tempo depois da Revolução Cubana, pouco tempo depois da Revolução Chinesa, num momento em que o mundo estava dividido em dois blocos, com uma separação, não era só uma concorrência comercial que estava em jogo, eram visões de mundo que disputavam corações e mentes do planeta inteiro. Agora, não. Bolsonaro, não que ele seja um caso isolado de extrema-direita, porque há outros governantes de extrema-direita no mundo, e a gente sabe. Mas o Bolsonaro, ele está isolado internamente e externamente para tentar uma aventura como em 64. O que nós temos que fazer é derrotá-lo nas urnas. É isso que nós temos que fazer. E se em 18, com três semanas, o vira-voto me levou a 45%, nós temos cinco meses para decidir o futuro do Brasil. É muito tempo, é muita energia, é muito universitário, é muita garra, é muita mulher, é muito negro, é muito tudo para esse cara, que é um fanfarrão, ficar ameaçando todo dia o país. Ele não vai vencer. Ele não tem como vencer. Vocês vão vencer. E vocês são a geração que vai radicalizar a democracia nesse país. Vocês são a massa, vocês são a novidade do Brasil. Desde a abolição, nós não temos nenhuma novidade nesse país. Vocês são a grande novidade, porque vocês estão numa universidade hoje que ela é representativa da nacionalidade pela primeira vez. você tem indígena, você tem negro. As mulheres respondem por quase metade da produção científica em todas as áreas, mesmo nos cursos de alta demanda, como medicina. O que for, está mudando, e tem que mudar do jeito que está acontecendo, a partir de uma massa crítica quantitativamente, qualitativamente, diferentes e representativa do que é o nosso país. Nós fizemos uma coisa, Marco Aurélio, que foi a lei das cotas. A lei das cotas demorou dez anos, dez não, oito anos para ser aprovada. Os meus oito anos de MEC. A gente ia lá no Congresso, o Congresso não, não. E a gente dizia, mas o ProUni tem cota, e tem cota para negro. As vagas são distribuídas proporcionalmente. Ah, mas a Universidade Federal, a Universidade Federal é coisa de rico, coisa de branco, coisa de elite. Esses caras nunca imaginaram que o brasileiro tinha que estudar. Eram os filhos deles que tinham que estudar. Não era o povo. Hoje nós temos 52% do alunado das federais é composto de negros, homens e mulheres negros. 68% egressos da escola pública. É isso que muda um país. E eu vou chamar os reitores das universidades estaduais para mostrar os números para eles. Para mostrar para eles o que aconteceu com as federais. Aquilo que diziam no passado, a Dade vai cair a qualidade. O escumbau. Os pro-onistas são tão bons quanto os pagantes, os cotistas são tão bons quanto os não cotistas. Não devem nada para ninguém. não devem nada. Podem até começar podem até começar com uma nota no Enem mais baixa. Mas terminam o curso com as mesmas notas. E todos os estudos mostram isso. E o que nós queremos? Nós queremos isso no Brasil. Então eu vou chegar para os reitores das estaduais e falar gente, está na hora das estaduais darem o solto que as federais deram. Nós não precisamos de confronto, nós precisamos de conciliação. nós podemos compreender o que o Brasil está precisando. Eu lá na USP eu vejo o que mudou. Mudou muita coisa. Mas não mudou tanto quanto deveria. Nós vamos ter que subir o sarrafo. Eu vejo na sala de aula que o Brasil está ali, mas não tão bem representado quanto deveria. Eu não acho, eu nunca fiz nada goela abaixo de ninguém. Eu fui no convencimento e tudo o que foi feito para a educação superior. Pô, o Sisu, gente. O trabalho que deu fazer o Sisu. Você imagina cada universidade desse país ter que abrir mão da sua comissão de vestibular, dos recursos que entravam da taxa de inscrição. Chegar para cada um dos 58 reitores, você vai ter que desmobilizar o vestibular, você não vai ter taxa de inscrição, o cara vai fazer um eninho de graça perto, na cidade dele, e essa nota vai valer para qualquer universidade brasileira, pelo ProUni ou pelo Sisu. Vocês já imaginaram o que é convencer depois de 100 anos os caras habituados a fazer um troço e você na saliva, na saliva conseguir, mas a consegue porque a causa é boa. Agora, a causa é boa não resolve tudo, resolve uma boa parte. Agora, o movimento negro Douglas, o movimento estudantil estavam irmanados quando o Lula subiu a rampa e sabiam que aquela era a oportunidade de começar a mudar o Brasil. Então, quando falam, ah, governo é tudo igual, não é tudo igual. Não é tudo igual. Eu ouvi muito esse tipo de conversa quando nós éramos governo. Eu dizia, o nosso governo não tem limites, nós sabemos que ele é limitado, o Congresso é limitado, o Senado é limitado, a Câmara é limitada, o Judiciário é limitado, a gente não ganha tudo no Judiciário. Os caras bloqueiam até leis aprovadas pelo Congresso. Então, não é a mesma coisa ter um governo de extrema direita, fascistóide, nem de direita, e um governo progressista é muito diferente, porque o movimento social encontra a colhida. Senta a mesa com o governante, com a equipe, com os técnicos e sente boa vontade, Reis, para as coisas mudarem. Sente acolhida, fala, isso é justo, eu vou lutar por isso, eu sou um de vocês, isso é justo, vamos fazer, faz muita diferença. Agora, todo governo no regime capitalista é limitado, todo governo, porque o poder econômico é tremendo, tremendo. O poder econômico está lá dia e noite, a gente passa, fica quatro, fica oito anos, mas a gente passa. Os caras estão lá desde a proclamação da República, sabe, com dinheiro na mão, com pressão, com o diabo, para conseguir as coisas que eles querem. Eu me lembro da discussão do Fies sem fiador, né, e aí, eu levei para o Lula a proposta de fazer o Fies, eu falei, Lula, pobre não tem fiador. E o Lula, claro que não, Haddad. E eu falava, porra, mas os caras não dispensam fiador para pobre. Como é que o pobre vai ter acesso ao Fies? Só tinha classe média, média alta, acesso ao Fies. E a gente falava, nós temos que inventar um jeito, vamos criar um fundo garantidor que faça o papel da fiança para o estudante. Aí os caras da área econômica, até de esquerda, até de esquerda, dizia, os caras não vão pagar, os caras não vão pagar, não vão pagar. Fala, bom, o fundo garantidor está sendo feito para pagar no lugar do inadimplente. Se o aluno se forma e não consegue emprego, como é que ele vai pagar? Para isso que tem que ter o fundo, não é? Tem que ter um fundo garantindo aquele crédito. Mas os caras insistindo, não vai pagar, não vai pagar, ele fala, o Lula falou para o pessoal da área econômica, é engraçado que todo ano vocês vêm aqui com lei perdoando empresário, parcelando dívida de empresário, esquecendo dívida de empresário, abonando dívida de empresário. E o estudante, cara, o pobre que está estudando, o cara está diplomado, esse já é um ganho para o país. Se ele não pagar um centavo, ele já é o patrimônio do país. Ele é um cara formado, ele é um cara mais formado, à disposição do país. E você não está preocupado com o empresário que dá o calote, está preocupado com o pobre que chegou na universidade? Qual é o presidente? Qual é o presidente que tem esse tipo de questão na cabeça? É um cara que não teve diploma. Sabe o Lula? Ele passou fome, passou frio, passou frio, nós estamos passando um pouco aqui também, viveu desemprego, viveu tudo, então o cara sentiu na pele a barra, sabe? Os obstáculos. É diferente, é diferente. Às vezes você vai falar com um cara todo bonitão, veio da não sei da onde, conhece o mundo inteiro, viajado, não sei o que, e o cara não sabe nada de Brasil. Não, conheço 30 países, mas o teu, você conhece? Você já foi numa periferia? Você já foi no fundão lá do Piauí, do Maranhão? Você já foi na ilha do Marajó? Você conhece a Amazônia? Cara, ninguém conhece nada e fica se posando de político moderno, não conhece nada da realidade. Isso faz muita diferença. Essa turma que se apresentou aqui, que saudou vocês, está na luta. Nós precisamos de uma assembleia boa, de uma câmara municipal boa, de um congresso bom, para ajudar. porque, por melhor que seja o cara, a gente quer empurrar o vagão para frente e está lá a turma do dinheiro impedindo as coisas de avançar. Então, nós estamos, eu acho que nós estamos numa situação, sinceramente, às vezes, eu que vivi 2016, 2018, foram anos muito difíceis. Você dar a cara, a tapa, numa eleição em 2016 e 2018, era muito difícil, porque não tinha ambiente de diálogo. O argumento pouco valia, por melhor que fosse. Você tinha uma resistência. Isso está se quebrando agora. Então, alguém perguntava aqui, não lembro quem, vou já encerrar. Vou para cima? Está pronto. Alguém perguntava, o que nós podemos fazer? Não, não, se intimide pelo que você viveu em 2016 e 2018, quem fez campanha? Mudou o clima. Pergunta para o povo que já saiu para os bairros, o que está acontecendo? Mudou o clima. As pessoas estão com o ouvido aberto. As pessoas sabem que está difícil fechar um mês. As pessoas sabem que o seu filho de 10 anos não aprendeu a ler e escrever por causa da pandemia e ninguém fez nada enquanto ele estava em casa para garantir o direito dele à educação. As pessoas estão na fila do SUS e sabem que os governantes não fizeram nada para que no pós-pandemia houvesse um acolhimento dos procedimentos represados. As pessoas estão ligadas. As pessoas estão sabendo o que está acontecendo. Mudou. Mudou. Vocês são muito inteligentes. Vocês estão aqui. Vocês são inteligentes. Ponto. É a hora da gente arregaçar a manga e trabalhar cinco meses e falar com todo mundo. começa com o cara mais tranquilo. Porque tem aquele borderline. O cara está no... Bom, para quem que eu vou? É para cá. Vem para cá. E vamos trazendo em camadas. Vai ter o núcleo duro do bolsonarismo? Sei lá quantos por cento. Mas não pode ser 30. Nós não podemos aceitar que tem 30% dos brasileiros que não estão sabendo o que está acontecendo. Não estão sabendo o que está acontecendo. E nós temos que falar com essas pessoas. E vamos trazer. O Bolsonaro tem que ficar do tamanho que ele tem. Que é, puta, um bando de aloprado de 5%, 10%. Vai acontecer isso? Eu não sei se é nessa eleição, se é na próxima, mas tem que minguar. A extrema-direita tem que minguar até desaparecer. Até desaparecer. Porque não é humano o que esses caras falam. não é coisa de gente. Não é humano o que eles fazem. O que eles falam, o que eles promovem, o que eles incitam. Isso não vai levar a nada a não ser a destruição e o desmonto que é o que está acontecendo. Então é dar uma parada legal nessa história e voltar a promover os direitos organizadamente, de forma saudável, de forma bacana. E nós vamos viver um puta 2023. Vai ser um puta do ano legal pra caramba. Nós estamos aqui justamente pra fazer essa organização. A gente precisa dessa movimento e ter a sua presença aqui, professor Haddad, conosco nessa noite fria que está quente agora. Quem está quente aí? Levanta a mão. Dá um salve aí. Todo mundo quente? Então tá bom. Ó, eu vou dar uma informação, eu vou chamar os três primeiros nomes que estão inscritos aqui, vou pedir que esses colegas venham e se dirigam aqui à lateral da quadra, tá? Pra poder fazer a pergunta aqui com esse mesmo microfone que eu estou usando. O Iero, do jornalismo, Gabriel Garcia, do direito, Sofia Linhares e o Paulo Caraí, por gentileza. Nosso colega Paulo Caraí. Paulo, eu vou começar a falar contigo, tá bom? E aí, enquanto os colegas estão chegando aqui próximo, eu vou avisar pra vocês, gente, sempre a esquerda, né? A esquerda da quadra, por favor, as meninas que estão tomando as inscrições, deem um salve pra gente, Giovana, o pessoal da organização que está aí, levanta a mãozinha ali, ó, cola nas meninas e manda as perguntas que estão chegando aqui pra nós, o nome pra inscrição, tá bom? Nós vamos falar com o colega agora, Paulo Caraí, que é aluno do Serviço Social, ele é indígena e ele participa também do programa Pindorama, que eu não sei se vocês sabem, eu digo isso porque eu até algum tempo atrás não sabia, então eu acho importante que tem muita gente hoje aqui, a gente divulgar essa informação, a PUC tem um programa de acolhimento para aluno indígena, seja aluno da graduação ou da pós-graduação. Então eu vou passar o microfone e para o Paulo, ele pode falar um pouco mais pra nós a esse respeito, por favor, Paulo. Boa tarde a todos, todas e todes, boa tarde, professor Fernando Haddad, é um prazer recebê-lo aqui na PUC, a Casa da Democracia Brasileira. Primeiramente, eu gostaria de dizer, em nome dos povos indígenas do Estado de São Paulo, o quanto foi importante os governos do PT na época, desde 2002 até o ano do golpe. E falar o quanto que os alunos e estudantes indígenas tiveram êxito em acessar as universidades, tanto pública quanto particular. E esse momento em que a democracia está sendo violentada, está sendo rasgada, acho que é o momento de a gente se unir e pedir para que a democracia permaneça em nosso país. Porque sem democracia não há educação, não há saúde, apenas existe morte em um país que não existe democracia. Por isso, primeiramente, democracia, e segunda, é os povos indígenas aqui presentes também, junto à democracia, junto aos alunos que querem uma democracia brasileira forte, unida. E a próxima, é uma pergunta que eu quero, na verdade não é uma pergunta, é um anseio dos povos indígenas, dos estudantes indígenas aqui da PUC, a PUC que fornece bolsa, bolsa de estudo para os indígenas desde 2001, já se passaram 150 indígenas formados aqui nessa instituição e a gente quer mais, mas para isso é preciso que, junto à PUC, o governo do Estado, o governo federal também tenha dê incentivo para que esses indígenas permaneçam, porque sem um incentivo de permanência, nada de adianta de termos cota nas universidades, tanto federal, quanto estadual, quanto privada. Então, um dos anseios aqui que eu trago dos povos indígenas é... É, primeiramente, o que eu peço ao futuro governador do Estado de São Paulo é estender a bolsa permanência a estudantes indígenas e negros em universidades particulares, ofertar moradias e alojamento aos estudantes carentes de universidades privadas do Estado de São Paulo. Incidir junto às universidades o fornecimento de bolsa Xerox e vale alimentação a estudantes provenientes do ProUni. Realização imediata de programas de licenciatura indígena a fim de qualificar professores indígenas do Estado de São Paulo. E, juntamente com o governo federal, discutir a criação de mais universidades aqui, universidades federais aqui no Estado de São Paulo. porque só atualmente no Estado de São Paulo temos apenas três universidades federais, sendo que Minas Gerais tem 11 universidades federais e o Rio Grande do Sul tem sete universidades federais. Por que que nós, um país, um Estado que, em proporção de população, podemos ter apenas três universidades federais? Acho que isso não é justo e a gente pede ao próximo governador do Estado de São Paulo que incida junto ao governo federal que se propõe a mais a criação de universidades federais aqui no Estado de São Paulo. E agradecer pela fala e professor Fernando Haddad. Já acreditamos em um país justo menos desigual. Faça-nos crer de novo. Obrigado. Obrigada, Paulo. Obrigada. Os colegas que a gente chamou já estão por aqui. Hiero, o pessoal do jornalismo. Temos Greg? Venha. Hiero, hiero. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Eu queria começar falando, a minha mãe te ama. É, uma vez, uma vez, meu irmão, meu irmão tem 16 anos, ele falou, ele falou pra minha mãe assim, se você casar com Haddad, eu quero ficar com o papai. E, bem, é isso aí. Mas, não tem nada a ver, eu só, só pra, né, um pouco do, do, ah, eu não sei o que eu tô falando. A pergunta, perdão, perdão. Caceta. Então, professor, hoje é o Dia Internacional contra a LGBTfobia. e eu, eu como uma pessoa trans, eu não consigo falar pro meu pai, mas eu vou falar isso pra todo mundo que tá aqui. Eu sou trans. Meu nome Hiero é o meu nome que eu escolhi. E, bem, as pessoas como eu, aqui no Brasil, tem uma estatística da ANTRA, Associação Nacional de Trans e Travestis, ela estima que entre 2019 e 2020 houve um aumento de 39% dos casos de suicídios de pessoas trans. Pessoas como eu. E essa é uma estatística que ela tem raízes em muitos fatores. Um deles é a distância da possibilidade de se fazer a transição, de viver em um corpo que não representa a pessoa por quem ela é. Aqui em São Paulo a gente já tem pelo SUS o tratamento hormonal, mas ele é basicamente uma coisa teórica. O João disse em 2020 que pelo menos 8 das 28 unidades que oferecem esse tratamento aqui na cidade de São Paulo, elas não fazem atendimento propriamente. E a gente já sabe que se for pelo Bolsonaro isso continua assim, até porque ele já publicamente comemorou o cancelamento de um vestibular que daria a chance de pessoas trans entrar em uma universidade pelo Twitter. E pelo Dória também fica igual porque todo mundo sabe que Tucano é apaixonado no status quo. A minha pergunta, Haddad, é e por você? Qual que é o lugar dos meus irmãos, das minhas irmãs, por que não dos mis-irmanes no seu governo? Obrigada, Iago. O próximo colega inscrito está por aí, Gabriel Garcia, Sofia Linhares. Sofia? Boa noite, gente. Bom, Haddad, eleito, como você pretende direcionar a condução da polícia militar, principalmente em relação à população de rua e os residentes da Cracolândia? Obrigada. Obrigada. Primeiro, eu queria dizer que eu estudei em escola pública, estudei no Céu Campo Limpo. A gestão do PT é incrível, realmente, naquele momento. É uma escola incrível. Fui para a Unista também, 100%, usei meu passe livre. Sei que seria impossível ter terminado a graduação sem isso, mas eu também estudei em colégio estadual durante uma gestão tucana e sei o quanto, hoje eu sou um advogado, sou criminalista e sei o quanto isso parece com um presídio. E não só reiterando a pergunta do pessoal sobre a administração da PM e do sistema carcerário do Estado de São Paulo, mas também para dizer que as pessoas que são egressas na penitenciária hoje, elas saem do colégio estadual. A estatística mostra isso, a prática mostra isso e queria dizer que eles retratam que estão acostumados com isso, porque o colégio estadual em que eu estudei, por exemplo, não só tinha uma estrutura de cadeia, como ele tinha trava de cadeia, grade de cadeia, tela de cadeia, cheiro de cadeia e comida de cadeia. Então, também a minha pergunta se estende para saber como será a administração dos colégios estaduais na sua gestão. Obrigado. Obrigada. Vou passar para o professor responder agora. Gente, perguntas ótimas. vou falar aqui da pergunta sobre transfobia, que eu acho importante que um programa que a gente desenvolveu na cidade de São Paulo, ele não tem mais visibilidade, eu não acho que ele foi descontinuado, como Braços Abertos foi, mas ele perdeu visibilidade, perdeu o impulso, que é o Transcidadania. O Transcidadania foi uma coisa incrível, incrível, uma ideia de uma equipe ligada à Secretaria de Direitos Humanos e qual que era a ideia? Sobretudo as mulheres trans, mas os homens também, mas as mulheres trans, falavam o seguinte, olha, como se falasse, eu conversei com algumas, falavam, Haddad, eu fui expulsa três vezes, eu fui expulsa de casa, eu fui expulsa da escola, eu fui expulsa do mercado de trabalho. Eu fui para a rua sobreviver, porque sem estudo, sem emprego, sem família, eu fui para a rua viver como eu podia. E aí a gente falou, olha, e se a gente desse uma bolsa de estudo para você? Além de dar o curso, dava uma bolsa de estudo para você. O que a gente viu? Nós abrimos inscrições para esse programa, pô, choveu, gente, sobretudo mulheres trans querendo fazer o curso mediante o pagamento da bolsa. E o que, e logo ali, um ano depois, dois anos depois, essas mulheres estavam fazendo o Enem, algumas estavam passando no Enem, e eu um dia, estava voltando de alguma cidade, estava no aeroporto de Congonhas, aí uma mulher trans me abraçou, do nada, assim, me abraçou e falou, Haddad, você lembra de mim? Eu falei, eu não lembro. Ela falou, eu sou do Trans Cidadania, eu era aluna do Trans Cidadania, você dançou valsa comigo, porque eu, na formatura delas, eu dancei valsa com ela. Eu falei, eu não lembrava, e você está bem? Você está formado? Ela falou, não, eu não estou bem. Eu fiz faculdade, esse aqui é meu marido, eu tenho uma família, eu tenho uma casa. Cara, se vocês se ligarem no quanto nós investimos nessa pessoa, nós não investimos nada nessa pessoa. Uma bolsa, cara, uma bolsa de estudo, o curso e uma bolsa para permanência. E ali, em alguns anos, essa pessoa tinha mudado de vida 200%, 1.000%. No Braços Abertos, a pessoa perguntava aqui da situação de rua, sobretudo na Cracolândia. Nós tínhamos um programa que era baseado em três T's. Teto, que era o Housing First. Teto, tratamento, ou seja, vincular a pessoa ao CAPS-AD, Centro de Apoio Psicossocial, Álcool e Drogas. E trabalho. A gente abria a frente de trabalho e a pessoa trabalhava o que podia. Uma hora por dia estava bem, duas horas por dia estava bem, quatro horas por dia estava bem e pagava por hora trabalhada. Por hora trabalhada. Trabalhou, ganhava. Não trabalhou, ganhava. Um ano depois, nós mandamos uma ONG séria fazer uma avaliação do programa. de cada três usuários de crack, dois tinham reduzido o consumo substancialmente. Alguns tinham zerado, mas não era uma exigência do programa a abstinência. A exigência do programa era compromisso com o trabalho e com o tratamento. Se o cara demonstrasse compromisso com o trabalho e com o tratamento, a gente sabia que ele ia gradualmente reduzir o consumo como aconteceu em quase 70% dos casos. Sabe o que que os caras disseram? Essa direita burra é bolsa crack. É bolsa crack. A data está pagando o usuário do crack que vai gastar o dinheiro em crack. E a gente provava que o dinheiro do salário, primeiro que todo viciado usa o salário para comprar droga. Não importa se é rico ou se é pobre. Ele usa a renda dele para comprar droga. Mas quando você dá o tratamento e o trabalho vai reduzindo o consumo. Ninguém quer aquela vida da Cracolândia. Você acha que o cara lá está festejando a vida que tem? Comendo do lixo, dormindo na rua. Alguém pode achar uma coisa dessa? Você abre a oportunidade para o cara e o cara sai. Só que você precisa fazer isso sabendo como abordar aquela pessoa. Não é jogando bomba na cabeça. Não é fazendo isso que você vai ganhar o cara. Ele precisa de uma porta de saída bem desenhada. E ele vai. Ele vai. Agora, como a gente não exigia abstinência, ah, então é Bolsa Crack. Destruíram o programa, olha o que deu. Tem três vezes, quatro vezes mais gente na Cracolândia hoje do que cinco anos atrás. Por quê? E agora espalhou para o Brasil, para São Paulo inteira, para o interior de São Paulo. Não sabem lidar com o problema. não sabem lidar com a população em situação de rua. Não souberam lidar com a pandemia. Não sabem lidar. Não tem gestão. Mas não é que não tem gestão porque o cara não é administrador, é porque não tem compromisso com a coisa. Tudo começa do compromisso. Tudo começa do compromisso. A última pergunta eu esqueci qual era. A última pergunta com o colega. A escola estadual. isso. Pessoal, na melhor das hipóteses, com todo o parque, porque o Brasil foi o último país da América a fundar uma universidade. Isso já dá uma demonstração clara do tipo de elite que nós temos aqui. Nós fomos, enquanto o Peru fundou a primeira universidade em 1551, a Argentina em 1640, se eu não me engano, nós viemos fundar em 1920 uma universidade. 300, 400 anos depois. Então, hoje, com o parque instalado, com os programas que vocês conhecem, mesmo que o Fies volte e tudo mais, nós vamos colocar 40, 50% dos jovens brasileiros na universidade. Até menos. Se pensar bem, até menos. 30, 40%. Esse ensino médio que tem hoje não atende aquele que não vai para a universidade. Nós vamos dar um ensino médio para o jovem paulista, brasileiro, que ele consiga concluir os estudos de ensino médio com condições de exercer a cidadania dele e condições de exercer um ofício. E isso não está acontecendo no Estado de São Paulo, que é o Estado mais rico da federação. Então, nós vamos fazer um programa que vai focar nesse jovem. O jovem que, por como ele chegou do ensino fundamental, pelas condições dele, que podem ser as mais variadas, ele é uma pessoa que precisa de apoio durante o ensino médio para se profissionalizar. Se ele der conta e for para a universidade, tanto melhor. mas se ele não for, nós temos que garantir que ele conclua o ensino médio, conclua a educação básica em condições, em condições de ser um cidadão, de exercer a cidadania. E para exercer a cidadania, você tem que ter o mínimo, sabe, o mínimo de conhecimento, uma capacidade fina de ler um jornal, de criticar a sociedade em que ele está, de criar coisas novas, de gerar oportunidades para si próprio. E tem muitos cursos técnicos que são tão valorosos ou mais do que muita graduação. Na área da cultura, por exemplo, você tem um milhão de atividades absolutamente compatíveis com uma vida profissional digna, respeitável. Então, nós temos que focar um pouco essa parte da sociedade que está à mercê do acaso. Não dá para ser assim. Nós criamos o Instituto Federal de São Paulo. Quem conhece o Instituto Federal sabe como é que um jovem do Instituto conclui o ensino médio. O cara, não é que ele está pronto para ser um trabalhador no Brasil ou um cidadão no Brasil. Ele é um cidadão do mundo. Se esse cara for para a China, para a Coreia, para o Japão, para o Canadá, ele tem lugar garantido. é um cara que está formando e no ensino médio. Terminativamente, no ensino médio. E é isso que a gente tem que almejar e é isso que a gente tem que buscar. Valeu. Obrigada, professor. Gostaria de fazer uma saudação. Professora Maria Amália, está se despedindo de nós. Muito obrigada pela sua presença. Uma salva de palmas para a professora Maria Amália, para que a PUC seja e permaneça esse espaço aberto de diversidade, de pluralidade, de debate político. Nós temos um outro bloco de perguntas agora com o Lucas Gregg, com a Duda Hidalgo, o Marco Aurélio do Prerroa está aqui conosco, então, vai falar um pouquinho também do Prerrogativas, e a Silvia Nogueira do Mestrado. Então, vamos lá. A Silvia está por aqui já, Duda Hidalgo. Duda, posso pedir para você vir falar conosco, por favor? Você está aqui aguardando. Obrigada, seja bem-vinda. Salve, salve, galera! Boa noite! Muito obrigada a todas e todos que ficaram aqui até agora, e é um grande prazer estar aqui, assim como muitos falaram antes de mim, nesse grande polo de resistência que continua sendo um grande polo de luta. E eu fico mais feliz de estar aqui hoje, vindo ao interior hoje, eu sou lá de Ribeirão Preto, uma cidadezinha no interior do estado de São Paulo, e vim aqui para falar com vocês, porque com muito orgulho, hoje eu sou pré-candidata a deputada estadual, e eu tenho muito orgulho também de ser a primeira vereadora, assumidamente LGBT, da minha cidade. E hoje, no dia da luta contra a homofobia, eu não podia deixar de vir aqui prestigiar o Haddad, essa pessoa que fez tanto pela população LGBT. Você já falou um pouco do trans-cidadania, e eu acho que isso vem também do entendimento de que a pobreza dentro da nossa sociedade, a miséria, os lugares de maior exclusão, eles têm gênero, eles têm raça, eles têm classe, eles têm cor, e eles têm sexualidade. A população trans da cidade de São Paulo, segundo o levantamento do ano passado, tinha só 7% de pessoas que tinham o ensino superior completo, enquanto o resto da população chegava a quase 30%. E essa é uma das pessoas que fez algo para mudar isso. um dos poucos políticos no Brasil hoje que pensa na população LGBTQIA+. E a gente precisa de mais espaços como esse. Por que a gente precisa de mais espaços como esse? Porque é a nossa vida que está em jogo. E eu fico muito feliz também de ver outros partidos aqui representados e sei que seguirão na luta com certeza com a gente em seu nome, Haddad, defendendo essa pessoa ao governo do Estado, que é uma pessoa que nos representa tanto, porque essa é uma luta que é uma luta de todos nós. É uma luta da nossa sociedade porque quando uma pessoa trans é espancada na rua, ninguém pergunta em quem ela votou na última eleição. Então, a minha pergunta para você é o que nos espera no governo do Estado? Eu sei que a gente pode contar com você, mas tenho muita curiosidade para saber quais são os planos que estão dentro dessa cabeça. Muito obrigada, viu, Haddad? E é um grande prazer te rever. Obrigada, Duda, obrigada pela pergunta. Eu vou chamar a Andréa Campos para se aproximar aqui porque como caiu um do bloco, a gente consegue fazer mais uma pergunta. Andréa, fica por aqui e eu vou chamar agora a Silvia Nogueira. Por favor, Silvia. Oi, Haddad. Sou fã, estou um pouco nervosa. Não sou tão jovem quanto essa galera aqui. Estou há 26 anos na educação. Sou professora de educação infantil. Muito tempo já de estrada, sempre em sala de aula. Vou te fazer uma pergunta a respeito desse tempo agora que a gente acabou de viver na educação, que foi um tempo bem turbulento, por conta do isolamento social, por conta da COVID. E essa coisa do ensino online foi uma coisa bem desafiadora para a gente, para todos os professores, de criança principalmente. e em muitas escolas, principalmente as escolas da rede pública, esse ensino nem chegou a acontecer, principalmente por falta de recursos. Eu vi, assim, os professores muito bem-intencionados, com muita vontade de fazer alguma coisa pelos seus alunos, mas faltava tudo. Então, foi bem complicado. As escolas particulares também viveram seus desafios, mas tinham muito mais condições de ter acesso a todo tipo de recurso, desde assessoria até toda essa parte tecnológica que precisava para poder esse ensino online acontecer. E aí eu fiquei pensando assim, que a COVID, esse isolamento, essa necessidade de construir uma nova escola, porque a escola é muito presencial, o nosso trabalho, você é professor, você sabe, é muito presencial, e a escola, então, a COVID, ela desvelou e intensificou um abismo que existe entre a rede pública e a rede particular. E aí agora a gente precisa muito correr atrás para dar conta desse abismo, para dar conta dessas crianças que ficaram tanto tempo sem ter aula, e isso sem falar nas outras perdas, que não dá tempo de falar aqui. Mas eu queria saber de você, o que você pensa sobre isso, quais são os seus planos para lidar com essa situação? Está bom? Olá, Haddad, que honra ter você aqui, te conhecer presencialmente. Eu sou coordenadora do coletivo Reconvexo e, desde nossa fundação, a gente sempre teve o princípio de ligar a universidade com a sociedade. E a gente sempre foi em todas as periferias de São Paulo para fazer o quê? Pegar os casos das pessoas, dar assistência jurídica, ver o que falta. E a gente percebeu que a justiça, o direito, ele não atravessa a ponte. As pessoas não sabem que elas têm direito trabalhistas. A gente pode estar vendo isso daí agora, com quantos casos que a gente está vendo de trabalho escravo, ainda na data de hoje. Ou, por exemplo, o direito das mulheres. Quantas vezes a gente vê em São Paulo, no Brasil, no mundo, as mulheres não tendo acesso por falta de conhecimento. E isso é um papel do Estado, isso é um papel do governo. Então, você, formado em direito também, espera um dia ser, pergunto, qual é a sua proposta como governador para fazer com que a justiça atravesse a ponte, com que as pessoas tenham acesso ao mínimo que elas merecem. Professor, tem só mais uma pergunta aqui no bloco, que é uma pergunta e uma saudação de toda forma. Professor Álvaro Gonzaga, que é professor de direito aqui na casa. Cadê o direito aqui, gente? Faz barulho! E o Marco Aurélio, que é do Pre-Rô, ambos são do Pre-Rô, então gostaria de fazer essa saudação aqui especial e traga uma pergunta aqui para o professor Fernando. Aí já passamos para a sua resposta. Boa noite a todos, a todas e a todes. Boa noite. Boa noite. Professor Haddad, Belchior e o Emicida, na verdade, pegou essa letra do Belchior e ele disse, né? Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri e esse ano eu vou sobreviver, porque ano que vem é o ano do alvorecer. O ano do alvorecer no Brasil com Lulalá, o ano do alvorecer no governo do Estado com Haddad aqui. E a minha pergunta, Haddad, é o seguinte, essa meninada da APG, esse pessoal dos coletivos, é um pessoal lindo, eu me emociono de ver. Montaram uma roda viva com pessoas fantásticas, que são os alunos da PUC. Todo mundo já sabe o que vai ter que fazer no dia 2 de outubro. Todo mundo já sabe a luta que vai ter em outubro. Agora, como que a gente tira essa roda de conversa e leva para outras rodas de conversa? O que que a gente tem que fazer? E aqui, como aluno, todo mundo perguntando, nas rodas de conversa, na mesa da família, em casa, em todos os lugares, como a gente vai, não virar voto, mas conquistar ainda mais voto, para fazer Lula presidente no primeiro turno e Haddad governador no primeiro turno? Essa é a minha pergunta. Obrigado, governador. Obrigada, professor Álvaro. Tem uma coisa legal que aconteceu em São Paulo. Vocês já ouviram falar, tem uma ONG, que é a menina que falou que foi a primeira vereadora? Ela está por aí ainda? Duda, você conhece uma ONG que se chama Rainbow Cities? Não mesmo? Então, vou te falar. Tem uma ONG internacional que chama Rainbow Cities. Rainbow Cities é uma referência óbvia à comunidade LGBT, cidades, arco-íris. Está certo? E essa entidade, ela é muito criteriosa e ela dá um selo para cidades de ambiente amigável à comunidade LGBT. ou seja, se a cidade fez por merecer o título de criar condições, políticas públicas para que essa comunidade se sentisse em casa, se sentisse em um ambiente amigável, ela ganhava um selo Rainbow Cities. São Paulo é a primeira cidade da América Latina que ganhou o título de Rainbow Cities. E ganhou na... É, é. E, Duda, sabe por que que nós ganhamos? Você citou o Transcidadania, que é muito importante, mas nós criamos centros de referências na cidade, nós criamos quatro centros de referência com profissionais de todas as áreas. Você sabe que muitas vezes essa comunidade sofre todo tipo de restrição a direitos. tinha psicólogo, tinha advogado, tinha assistente social. Eu não sei a quantas anda. Talvez algum vereador possa me ajudar. Como andam os centros de referência? Você sabia que a parada LGBT de São Paulo, ela não estava no calendário oficial da cidade? Não. Eu baixei um decreto incluindo a parada no calendário oficial da cidade que ninguém tinha tido a coragem de fazer. Uma coisa que trazia, era o segundo evento de São Paulo que mais trazia turista para a cidade. Hoje o carnaval passou, porque São Paulo não tinha carnaval. E o carnaval passou, mas era a Fórmula 1 e era a parada LGBT. Agora Carnaval, Fórmula 1 e parada LGBT. Não era do calendário da cidade. Então, eram políticas públicas para dar visibilidade ao tema com a seriedade que a questão merece. Não com esses carnios que fazem essa loucura de tratar o assunto da maneira debochada, infantil, ridícula. Tratando com seriedade, na dignidade da pessoa. E aí, quando nós completamos um ciclo de gestão, nós encaminhamos para a Rainbow City, eu não sei se é organization ou alguma coisa assim, encaminhamos um dossiê do trabalho que São Paulo tinha feito. E dois meses ou três meses depois, eles mandaram, eles diplomaram a cidade de São Paulo. Então, se for lá no Google e botar Rainbow Cities, você vai achar o nome de São Paulo como uma cidade amigável. Se foi possível na capital, por que não tornar o Estado mais consciente da questão? Nós temos que combater a violência, toda forma de violência é indigna, toda forma de intolerância é indigna. Não tem nada a ver. Isso é da vida privada da pessoa, é da esfera privada da pessoa. A pessoa tem que ter a dignidade que qualquer cidadão tem de transitar livremente, de exercer os seus direitos livremente. Isso é uma conquista da modernidade. Nós vamos voltar para a Idade Média, pelo amor de Deus. Então, nós temos muito o que fazer. Eu acho que São Paulo avançou. Ainda há muita violência. O Brasil é dos países que mais mata essa população no mundo. A gente sabe que o segmento trans é ainda o que sofre ainda os piores mazelas, mas nós temos uma agenda já configurada. E, Duda, o nosso plano de governo está sendo elaborado. Você está convidado a encaminhar as suas sugestões. o Emílio estava aqui, não sei se já saiu. O Emílio já foi embora? Mas o Emílio que falou aqui, que saudou a gente, é o coordenador do plano de governo da nossa coalizão. E nossa coalizão é grande, hein? Nós vamos com cinco ou seis partidos para essa eleição. Não pensa que nós estamos brincando, não. Nós vamos trazer o Paulistão aqui para... Os progressistas vão governar São Paulo pela primeira vez. mas é pela primeira vez em 522 anos. Vocês já se deram conta? Vocês vão ser a geração que fez São Paulo ser governada por uma coalizão progressista em 522 anos. Nunca teve um governador progressista aqui. Agora vai ter. Obrigada, professor. Marco Aurélio do Prerru me lembrou de uma coisa. Me lembrou de uma coisa. Marco, vem cá dar uma palavra com a gente. Vem cá, não. Vem cá juntinho. Dá uma palavra aqui com a gente. Quem casa amanhã? A gente estava pensando em mandar um presente de casamento. Como que era o presente? Vamos mandar um presente da PUC para o presidente Lula que amanhã vai casar. Não é, Fernando Andrade? Então, nós temos que mandar um recado forte para o presidente Lula. A PUC nunca faltou, nunca se escondeu na conveniência do silêncio, sempre esteve ao lado dos bons e vai dar vitória para o presidente Lula e para o nosso futuro governador do Estado. Nós vamos ter o orgulho e a alegria de ter um professor para mudar a história do Estado de São Paulo. Então, vamos lá. Vamos puxar. Está filmando? Vamos lá. O presente é Que chegue esse carinho aos noivos. Turma, boa noite. Um prazer, uma alegria, aliás, uma honra voltar a PUC. Eu, como PUCiano, estou muito feliz de estar aqui. Tive a satisfação, o privilégio, Itacoaral, de integrar o Grupo Etos, presidiu o 22 de agosto e hoje sou coordenador do Grupo Prerrogativas que veio aqui, Haddad, fazer uma saudação a você, mas também um agradecimento. Poucos homens públicos se dispõem a fazer o que o Haddad tem feito pelo país. Um professor, um intelectual que enfrentou em 2016 e 2018 as maiores dificuldades, um homem extremamente leal, uma pessoa extremamente comprometida com o presidente Lula e quase ganhou as eleições presidenciais de 2018 se nós não tivéssemos enfrentado uma verdadeira indústria das fake news. Então, Haddad, eu queria te agradecer pela disposição e pela disponibilidade de nos representar e de dar a honra para cada um de nós de governar o Estado de São Paulo com o olhar sensível de um professor que à frente do Ministério da Educação, mudou a história do país e que seguramente à frente do Estado de São Paulo vai mudar a história de São Paulo. Então, primeiro registro, é o meu sincero agradecimento. Mais um registro que eu não posso esquecer, o deputado Paulo Teixeira, grande deputado, extremamente combativo e valoroso, não pôde vir, a Regina está representando o deputado Paulo Teixeira e ele também pediu para dar um abraço carinhoso em cada um de vocês, é um deputado que sempre está conosco em todas as nossas grandes lutas. Mas, Haddad, nós temos um desafio enorme de reconstruir e reconciliar o país. O presidente Lula foi vítima de uma grande justiça que nós, do direito, denunciamos desde o primeiro momento no grupo Prerrogativas. Ele foi vítima de uma perseguição implacável de um juiz que, na verdade, era um bandido, que tinha um objetivo político e notadamente eleitoral, que era de tirar o ex-presidente Lula das eleições para as quais ele era o franco favorito. E ele saiu da cadeia e a cadeia saiu dele e ele está preparado, Haddad, para reconstruir e para reconciliar o país. Eu tenho certeza que cada um de nós, a partir de agora, vamos ocupar as ruas para ajudar o presidente Lula a nos conduzir para outros tempos, para tempos de riqueza, de distribuição, enfim, de renda e de oportunidades, para uma sociedade mais inclusiva, verdadeiramente diversa, verdadeiramente antirracista. E o nosso desafio, como vocês sabem, não é pequeno. Mas a minha pergunta e a minha provocação, o Haddad também é membro do grupo de prerrogativas, para a gente é uma satisfação enorme, o nosso membro mais ilustre, nosso futuro governador, é qual é o significado real para o Estado de São Paulo da gente poder administrar o Estado de São Paulo junto com a administração, enfim, do país. O presidente Lula costuma dizer que ganhar São Paulo significa administrar um país e meio. E ele confia demais no Fernando Haddad, vocês sabem disso, e exatamente porque ele quer colocar São Paulo nos bons trilhos. Nós paramos nos últimos anos e São Paulo é motivo de vergonha em diversas áreas, inclusive na educação. Então eu queria que você falasse um pouco desse desafio de governar São Paulo junto com o presidente Lula, como presidente da República. E é isso, uma saudação calorosa a todos nós, poquianos, um prazer e uma alegria estar aqui. Então, eu não vou puxar a baronesa que está com a hora onde deixa. Pode responder, eu esqueci de responder algumas perguntas, eu vou começar pelo Marco Aurélio. Eu acho que vai ser uma experiência inédita, inédita. São Paulo remar para o mesmo lado que o Brasil, para frente, porque remar para trás já remou junto com o Brasil, mas para frente, viu Marco? Eu acho que é uma experiência inacreditável que nós podemos viver. Eu tenho dito para o Lula, eu falei, presidente, se isso acontecer, nós vamos trabalhar muito para isso acontecer, eu acho que o senhor vai antecipar pela metade do tempo aquilo que o senhor pretende fazer. Porque nós temos condição de potencializar. São Paulo tem torque, é um estado que tem torque, porque é o estado mais rico, é o estado que tem o maior orçamento. São 300 bilhões de reais de orçamento. se for na mesma direção, tocar no mesmo, e a população está com pressa, com razão. Você paga 15 reais o quilo da cenoura, você tem pressa, né, para acontecer alguma coisa de bom no país, né. Então, eu acho que a gente consegue uma sinergia boa antecipar os resultados. Porque eu acho que a população, Lula subiu a rampa, no dia seguinte a população, porque, pô, quem tem fome, pô, quem está com fome, tem pressa. O cara não tem um ano, dois anos para esperar. As coisas vão começar a acontecer. Então, eu acho que São Paulo é imprescindível para a recuperação do país. Imprescindível, né. Você falava, professor, do que nós podemos fazer, né. Eu estava falando aqui, numa das respostas, que eu acho que o clima mudou. Nós não temos mais a situação de 16 e de 18. 22 mudou. As pessoas estão mais abertas. Mesmo 20, não foi um ano fácil para nós. Não foi. Já estava menos ruim, mas estava, ainda era grave a situação. 22, a gente vai para a rua. O pessoal fala, pô, Haddad, não vai lá para o Oeste Paulista, que você vai ser mais mal recebido. Eu fui. Eu falei, então, vou começar por lá. Nós fomos bem recebidos em todas as cidades, lá do Oeste do Estado. Tupan, Rosana, Rosana. Ah, só tem bolsonarista, teve 80% dos votos. Não tem mais. Não vai ter nem 50. E não pode ter nem 50. Nós temos que ter um objetivo concreto de ganhar essas eleições, sabe, com esforço, com esforço democrático, cívico, de retomar esse país. E é isso aí. E a questão que foi me perguntada do acesso à justiça, gente, nós temos uma defensoria hoje no Brasil, tem muito a fazer ainda. Muito a fazer. Nós podemos contar. Eu tive num encontro de defensores públicos, eu fiquei apaixonado pelo que eu ouvi, pelos discursos. Tem gente muito disposta a ajudar. Muito disposta a ajudar. E tem gente animada já. Já animada. Mas que vai se animar muito mais a partir de novembro desse ano. Esse pesadelo vai acabar. E nós temos que saber de uma coisa. Nós não precisávamos ter sofrido tanto. Nenhum de nós, as famílias desse país inteiro, não precisavam ter sofrido tanto. Mas quando você vive uma coisa como essa, uma coisa dramática e traumática como a que a gente viveu, nós temos que transformar isso em força para o futuro. Em mais energia para fazer. Em mais ritmo. Em mais pegada. Nós temos que lembrar disso. Não podemos esquecer isso. Esse trauma que aconteceu no país não pode ser esquecido. Ele vai ser, essa lembrança vai ser uma energia inestimável para o futuro. Porque cada vez que a gente tiver num governo daqui para frente, nós vamos saber o que esse país foi capaz de produzir. O que essa elite foi capaz de produzir. Isso vai nos dar mais garra para mudar. Vocês não tenham dúvida. Se a gente não esquecer esse trauma, nós vamos ter garra para mudar. Toda vez que as urnas nos derem oportunidade, nós vamos fazer mais e melhor. Porque nós vamos lembrar do que aconteceu. É assim que as coisas vão funcionar. É assim que os grandes povos se construíram. A partir de traumas violentos, muitas vezes. Aconteceu no Japão, aconteceu na Alemanha, aconteceu na Itália, aconteceu em muitos lugares. Aconteceu uma guerra civil nos Estados Unidos, no século XIX. Aconteceu desastres na França, mas fizeram do trauma a força de se erigir como grande nação. É o que vai acontecer no Brasil. Vocês não tenham dúvida disso. E vocês não vão estar por trás disso, não. Você vai estar ao lado e à frente desse processo. Vocês. É a geração de vocês, que é a geração que vai transformar para melhor esse país radicalmente. Vocês são muitos e vocês são bons. Obrigada, professor Haddad. Com essas palavras, eu acho que a gente começa aqui o encerramento da nossa noite, mas leva um sentimento muito bom, que é essa força, né? Que a gente precisa agora. Eu vou chamar o Marco Aurélio da APG e chamar o professor Álvaro Gonzaga, para que a gente possa fazer aqui uma fala de despedida, professor Haddad e aí passamos a palavra de novo, professor, para que você possa se despedir. Tudo bem? Pessoal, muito obrigado a todas e a todos que ficaram até aqui, que aguentaram esse frio, para ouvir o professor Haddad e pensar num Brasil, num novo futuro, como a gente conversou no começo. Não vou me alongar, queria agradecer ao professor Haddad por ter participado. Agradecer a todos os coletivos, o BNN, o Reconvexo, o Contestação, por terem construído aqui essa atividade conosco. Todas as autoridades que passaram aqui, vereadores, deputados, candidatos e, claro, a PUC-SP por ter estabelecido também, por ter deixado o espaço livre para a gente. E queria agradecer também a PUC-SP em nome do professor Álvaro, que está aqui e pode fazer uma fala para encerrar o nosso encontro. Rapidamente, para que a gente possa ouvir a saudação final do nosso governador, o Confúcio, um pensador chinês, dizia isso. Tolo é quem aponta para a lua e olha o dedo. A gente tem que parar de olhar para o nosso dedo, tem que sair daqui e tem que buscar voto para fazer Haddad governador no primeiro turno. É isso aí, gente. Muito obrigado. Quero ver se vocês conhecem essa música aqui. Ou quer uma música? Pode. Só quero ver se está todo mundo aquecido e conhece a música. A gente está dos laranjinhas aqui na frente. Cadê os nossos amigos laranjinhas para cantar? Todo mundo aqui. Agora sim. Finalmente, todo mundo no karaokê. Vamos ver se vocês conhecem. Lulala, brilha uma estrela. Lulala, nessa esperança. Lulala, de um Brasil criança. Para fazer, brilha uma estrela. Lulala, brilha uma estrela. Lulala, brilha uma estrela. Lulala, brilha uma estrela.